e salve salve rapaziada anderson do canal você criando rapaziada estamos de volta aqui com mais um vídeo para você que não é inscrito no meu canal que gosta de ver vídeo diferente aqui além de jogatinas vou trazendo um vídeo para você não é teste de pasta térmica é mais para me tirar a minha própria dúvida rapaz eu vendo vários youtubers aí vários canais famosos várias lojas fazendo teste de pastas térmica tá rapaziada na foto do fundo aí você vê uma pasta que eu paguei 18 reais e uma pasta que eu comprei na loja acabou não tá não tô aguentando a loja identada pra tá fazendo o teste paguei nessa nessa pasta térmica é termo crise né não sei como é que fala muito aqui paguei 151 reais rapaziada nessa pasta térmica tá e tenho essa aqui que eu foi que eu paguei 18 reais que eu tô usando nesse momento tá tem vídeo já é que eu vou colocar para você já já aí a depois que eu falar comentar aqui para vocês sobre a vai valer a pena ou não tá se no final do vídeo né na verdade tá dessas duas pastas esta aqui de 3.5 gramas eu paguei 18 reais rapaziada tá essa aqui de 3.9 gramas que a foto do fundo aí da thermal crise aí eu paguei 151 reais rapaziada 90 centavos tá a marcada para você não ver meus dados e nada só foto do de ninguém aqui ó tá 151 reais e 90 centavos o cara se baixar 10 graus que nem mostra os jogos aí os caras stress eu não vou estressar meu processador não vou cpu z nem nada eu vou para dentro do jogo jogo que eu vou tá fazendo teste para você rapidinho aqui antes de você inscrever no meu canal e ativendo o sininho já falo para você que tem live aqui de segunda a sexta no canal a partir de 19 horas e aos finais de semana você também não perde a partir das 16 horas também tem live aqui então quer dizer que segunda a sexta tem live aqui no canal além de vídeos vídeos assim como esse um contexto diferente aqui tá resultado no live jogos diferentes tal e de vez em quando eu trago um vídeo assim mostrando uma peça do pc alguma coisa que eu comprei e tal porém eu vamo muitos é game players aí game play muitos vídeos as pessoas fazendo teste de pasta térmica é que você diminui 10 graus e tal eu não vou fazer teste nem nada eu quero que meu pc baixa aí uns certos graus 67 graus 67 graus já tá bom para mim tem jogos meu que chega de 70 quase 80 graus se ficar ali entre 72 e 71 65 graus já tá bom para mim valeu investimento de 151 reais no lugar de uma pasta boa eu preferiria gastar os 18 reais e estou satisfeito com esses 18 restos eu gastei gastei aqui nessa pasta térmica meu processo está indo bem o jogo que eu vou estar fazendo o teste uma partida comum como se eu tivesse fazendo uma live para vocês vocês vêem de direto eu fazendo é colocando exposto aí o programinha do e vga né precisam ali ou da e messi afterburners que é o que vou estar usando para você está vendo aí tá e o riva tuners tá para colocar na o a temperatura da minha placa de vídeo que eu vou estar trocando a pasta térmica já tá em uso primeiro vídeo vai ser com essa pasta térmica que está vendo aqui na minha mão tá e o segundo com esta pasta térmica então vamos lá para o vídeo já sem mais delongas já peço para você agora sim você vai lá e se inscreve no meu canal ativa o sininho deixa seu like deixa seu comentário que gostou tá compartilha meus vídeos aí que eu tô direto aqui não tem preguiça rapaziada todo dia eu tô aqui no youtube aqui fazendo um vídeo para vocês aqui olha aí live para vocês aqui então quer encontrar comigo quer trocar uma ideia braba tá canalzinho brabo você criando tá quer falar com under vem aqui para o canal você criando a segunda sexta tá a partir de 19 horas tá bom vamos lá para o vídeo já a primeira pasta térmica eu vou estar testando é essa daqui jogozinho básico não vou estar testando um cpu zei stress clara não vou colocar na partida de teste ali tal para você tá vendo os dois no mesmo modo tá do jogo para você ver que não no modo não vou nem colocar o multiplayer que pega fogo também tá vou colocar o modo trainer do jogo tá vamos lá rapidinho de volta aqui rapaziada vamos para o modo trainer aqui do jogo aqui para tá mostrando para vocês como que o jogo se comporta com a antiga nossa pasta térmica já tá deixou só abrir aqui para vocês aqui para vocês estarem vendo espero que abra né colocar aqui na nossa tela minha tela aí vou abrir aqui rapidinho para vocês é um instante ele abre beleza vamos aqui colocar na parte jogar no miss missão aqui ó missão pen a que é bem rápido tá já tá vendo a temperatura ali aqui do nossa gtx 1070 49 já pulou para 58 vamos ver o máximo que ela chega aí tá comparação dela 55 ali ao processador tá em 44 graus e tal né vamos começar aqui ó 59 graus ali tá isso com a pasta térmica você tá vendo aqui na minha mão aqui agora tá vendo aqui na minha mão aqui agora tá ó só um testezinho rápido tá bom aqui e a questão fecha para fazer o que vai até pega um pouco mais de leve com a nossa nossa arma leva aqui por 40 quase que eu sou para mim amanhã e não tá bom e ele só vejo doido tá vendo aqui ó legal vou correr aqui ó tem 66 grau ali tá bom tá ruim tá isso que essa pasta que eu tô que você não sei da act visual a 767 ali silver a eu vou até a parte final do treinamento aqui está mostrando pra você isso é que eu monto simples não tá fazendo só o treinamento essa mira que eu tô usando aqui da nossa m4 cc permite que eu vejo o cara também lá o mesmo que tiver escondido hacker nem né aí a gente já pula para ter uma crise ele é muito perto deve acione nossa nem não a defenda desempenho meu aqui é zero rapaziada aqui porque eu morro é que eu peço aos 72 graus ali já pegamos ali ó 33 graus eu vou baixar isso rapaziada ele tem que fazer ela só para mim eu tenho uma coisa ali pra comer rapaziada aqui pode com ela usando essa mira justamente para enxergar ele não chegar perto de você se ele explodiu já era cara eu vou ganhar um site rapaziada vou fazer propaganda também além do teste aqui quer baixar quer jogar comigo baixa lanche de graça tá eu pego um pouquinho né tá vamos até o final o vídeo vai ficar esse vídeo vai ficar com 12 15 minutos aí mais ou menos mas peço para você que não pule assim se você começa ao fim cara dá uma força aí tá aqui no seu comunitário vou correr ó vou correr tô de olho naquelas meninas ali ó ó isso aqui que eu tô de olho ó não tô nem questionando muito a minha jogatina aqui para ir mais rápido mesmo mais devagar lá aí bom fui bem viu até que para quem tá fazer um teste de pasta térmica né olha lá 73 graus ali chegou mais ou menos ali não passou disso tá vou cortar o vídeo aqui e vamos para o próximo teste tá rapaziada salve rapaziada agora voltando com a pasta térmica do processador e placa de vídeo substituída pela thermal crise tá vou tá mostrando para vocês aqui imagens aqui tá rapidamente aqui pra vocês verem que eu troquei mesmo a pasta térmica tá tá deixa eu ver aqui aqui ó desmonte aqui já tava limpo processador né o motorcule a placa de vídeo desmontada tá aqui a aplicação só apaguei a aplicação da placa de vídeo mas eu apliquei também tá então vamos para dentro do jogo rapidinho aqui para vocês verem como é que se comporta tá acho que a temperatura do processador não sei se mudou muita coisa tá confesso que é a segunda vez que estou gravando esse vídeo então quero ter uma segunda opinião minha mesmo tá é para ver se teve muita diferença tá tá do processador eu achei que não teve muita mas a placa de vídeo assiste a esse vídeo e compara com a primeira parte do vídeo para mim aí você fala quantos graus mais ou menos que baixou a nossa temperatura aí tá bom que a gente é amador rapaziada tá se inscreve no canal aí tá ativa o sininho para não perder a notificação tá e compartilha com os amigos estamos ali em 42 graus vamos colocar para jogar aqui rapidamente na mesma partida que a gente jogou tá deixa eu só configurar aqui o monitor rapidamente que eu esqueci hum vai dar vamos ter que gravar com 12.560 rapaziada tá por 1080 merda bom mas eu acho que o outro vídeo também foi gravado assim que eu já tinha praticamente desmontado tá mesmo missão tá tomou ali em 49 graus precisador de 42 ali a máxima até agora tá 53 ali já bateu o processador uso não importa o jogo é leve a 54 graus ali ó subindo a temperatura lembrando que no outro chegou setenta e sete lá e e se eu só ver que não souber na outra eu acho que não consegui salvar eu ia salvar os dois aí consegui salvar os dois como no outro vídeo também 55 41 graus ali 42 ali mais ou menos já vi bater 39 e a máxima né o que importa é a máxima comenta 58 ali 57 ah tem que pegar o bagulho aqui mano 37 graus ali e o esquema do tá mesmo a tela 88 graus ali a pena a gente vai ter 60 graus ali mas tá bom só nessa pele aí o 36 do processador a 58 graus por enquanto 59 ali a bici a gente vai ter 60 graus aqui no outro lado aqui viu ali ó 46 graus processador agora bater 60 graus vocês falam aí pra mim tá rapaziada que às vezes se distrai durante a partida aqui o segundo vídeo que eu gravo e esse eu vou fazer a certeza pra vocês o processo de 20 37 o sul tá levando praticamente tem a jogou com o bolsador a sessenta graus sempre eu vou ter oito ali e o processador não vai chegar na casa dos 50, não O que é que ele faz? Ele vai ser mais um pouco de fêmea. Vai ser tudo de olho ó. Ele vai ser meio que penetrante ali por dentro dos... Ele vai ter quatro graus ali. Quanto ele tem três no computador. Bateu 60 em mano. Olha lá, 60 graus em mano. Deve ter quatro graus ali. Aumento crítico aqui. 60 graus. 60 graus travado ainda. Esse aqui. Aí eu tô de olho no estado devagar. Ih, esse é o robôzão né. 60 graus ali ainda. Brabíssimo. 43 do processador. Não sei a máxima do processador. Mas, tudo aqui vai de vontade rapaziada. Menos o uso. Ó, tem 100 graus ali travado. Esse é meio crítico pra caramba. Ó. Bastante graus. 44 do... O processo de 45. Bom. 60 graus rapaziada. 45 ali o processador. Acho que chegou 46 ali mais ou menos. Brabíssimo. Confirmar. O servidor desconectado. Bom. Caiu bem na hora. Mas, valeu a pena rapaziada. Tá... Tá fazendo o teste. Tá. Vocês comentam aí se gostaram do vídeo. Tá. Caiu bem no finalzinho. Ainda bem. Tá. Chegou ali nos 60 graus ali. Eu acho que 61. Não sei se bateu esse. Comenta aí nos comentários. Tá. No outro. Chegou nesse. Só chegou até 59. Então esse aqui foi o vídeo. Que vai ser postado pra vocês aí. Tá. Vocês comentam aí. Se gosta de conteúdo como esse. Diferente aqui do canal. Você criando. Rapaziada. Compartilha aí com os amigos. Se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida. Tal. Se valeu a pena eu gastar 150 reais. Nessa pasta aqui ó. Thermal Cruiser aqui ó. Pra mim valeu rapaziada. Parece que baixou 17 graus. Da minha placa de vídeo. Do processador. Vocês comentam aí. Se baixou muito. Se baixou pouco. Tá. Achei que não teve tanta diferença. Do processador ali. Mas na minha placa de vídeo mano. Fez uma diferença. Absurda. Pra mim. Vale muito a pena rapaziada. Pra quem tava jogando com 77 graus. 76 graus ali. Esse jogo aqui. Tá. Quem assistiu a primeira parte do vídeo. Não pulou até agora aí. Viu que o bagulho. É brabo mesmo. Rapaziada. Vou ficando por aqui. Tá. Desculpa pelo vídeo grande aí. Tá. Fica com Deus. Até a próxima.